Aqui ao meu lado está o Tenente Valdeci, que vai dar maiores informações a respeito desse acidente que envolve um candidato a vereador aqui no município de Bacabal. Tenente Valdeci, o panorama geral dessa ocorrência? Recebemos informações através do Copom, que uma pessoa trafegava no seu veículo, um ponto branco, na BR, e de repente uma pessoa por nome de Yara ultrapassou a BR, avançou o sinal na BR, e o veículo chegou a colidir com ela, ela caindo ao solo e teve fratura no braço. Ela que chegou a entrar na frente desse candidato a vereador? As testemunhas relataram que ela que ultrapassou, passou na frente do veículo. Foi apresentado aqui, foi feito o boletim de ocorrência? Foi, ele prestou socorro, ficou lá no local até, acionou o SAMU, primeiro socorro, acionou a Polícia Militar, para controlar o trânsito, né? E veio conosco até a delegacia, para estar o depoimento dele.